Quer ser minha namorada, dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas, eu vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim, depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente, quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim e vou até o fim Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer Eu vou te perguntar de novo